Extratop Continuação do audio tutorial Caramba, bugou tudo Está poderosíssimo ali Ok, vamos continuar para Norte agora Mais uma Vamos lá Podemos dar pausa ou não Eu quando estou sozinho nunca mato estes magos Que ficam a meio do que o outro, está lá honestamente Vamos lá Continuado para Norte E agora aqui mais um conjunto De vireiros Agora vamos sempre Leste Aqui mais um mago Daqueles que nós quisermos não matamos E ele não nos persegue Mas aqui Como o amigo Águia Mata os xixinhos, gosta de deixar o raio Do mausoló todo limpinho Vamos matar também Agora pessoal Uma parte muito curiosa Aqui Da Desta Isto eu te peguei com um mago vou morrer Mas que se lhes Vamos para o Leste E agora para Norte Ouçam isto aqui ó Isto é uma pedra Que se cair em cima de nós Mata-nos no imediato Portanto se vocês não quiserem perder cristais Tenham cuidado aqui Só podemos correr nela Quando Ela olha, caiu agora É só a partir de agora que eu posso avançar O que é que eu vou fazer? Vou-me pôr aqui no cabalinho Já estou Aqui no cabalinho Quando eu ouvir ela cair vou avançar Norte Sempre Norte Até bater numa rocha A rocha está ali Posso-vos mostrar? Pronto, nós vamos bater contra ela Quando eu bater vou-me desviar ligeiramente para o Oeste E vou continuar Norte Sempre até passar a pedra Se nós não passarmos rápido o suficiente Isto cai em cima de nós Cuidado Acabou eu? Fogar 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 já estou aqui nesta sala, ou seja, vocês têm que passar quando ela bate no chão e depois sempre norte, ali se delegar é uma chatice do caramba, aqui vamos ter então aqui um, mais a norte, vamos ter ali um mago e vamos ter um senhor das guerras que tem bastante vida, mas mata-se ficha ainda por cima com companhia, vai ser uma limpeza. Vamos aqui, olha aqui olha, olha olha aqui, vou aqui marcar aqui, dá uma lacrimadura, aqui toma, eu primeiro mato o senhor das guerras porque a minha grande fragilidade é o ataque físico, um ataque mágico defende-me bem, mas o ataque físico sou uma miséria, vamos matar este, este mago, aqui, foi, agora pessoal temos duas câmeras, se vocês repararem bem, aqui a norte temos a câmara principal, olha aqui vou mostrar a câmara principal, se eu tento entrar entrar na câmara principal que fica a norte, olha, vou mostrar, a porta está fechada, não dá para passar, o que é que eu tenho que fazer, tenho que ir às duas câmeras auditivas, à esquerda e à direita e daí abrir as alavancas para que esta porta se abra, vamos começar pela porta, para a esquerda, vamos a isso, vamos aqui começar pela câmara esquerda, vamos lá, vamos andar para trás, eu nem sequer entro na câmara, eu bato com eles e depois ando estou aqui jogando as diarre, vamos lá para trás para essa estratégia, vai tenell bora a senhora das guerras, quente um ataque mais feito és, vai do con bora, é uma festa, e aí irei foi lá, vando com a esquerda, vou aí Olha ali o... O águia foi cruzado, foi cruzado porque eles devem cruzar direito. Que legal. . 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 O Senhor das Guerras, que eu não gosto de ele. Isso. Olha, que meio. Bora, Senhor das Guerras, que me tiras muito dano. Temo 2 mil e tal. E já morreu o Senhor das Guerras. Agora estes magos tiram-me 16 de dano. Coitadinhos deles. Vamos então aqui dar cabo deles. Assim. 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 Vamos lá dar cabo este maguito. Assim, peraí, cai filho. Isso. Ih, já caiu. Vamos agora entrar. Vamos aqui para o oeste. E a vó. Um. Águia vermelha. Pois bem. Todos. NPC. Tem aqui uma alavanca. Câmara auditiva. Câmara auditiva. Câmara auditiva. Merda uma porta. 27. Já, já os matou. Já os matou. Já os matou todos. Os mochos são exatamente iguais. E aqui. Tem uma alavanca igual. NPC. Que eu estou à procura dela. uma alavanca. Câmara auditiva. Câmara auditiva. Câmara auditiva. Câmara auditiva. Para a porta central. Aqui também tem monstros. Os monstros são iguais ao do lado oeste. Só que o águia veio para o lado leste e o vinho para o lado oeste. Assim, adiantamos o caminho. Se fizerem sozinho, vão ter monstros de um lado e vão ter monstros do outro. E aqui estamos agora chegámos à Câmara Principal. Câmara Principal. Câmara Principal. Câmara Principal. Está à porta. E agora, como vocês vêm, já deu para entrar. O que é que temos aqui? Todos. N. Inimigos. 1. Sarcófago. 1. Sarcófago. 1. 1. Sarcófago. Sarcófago. 1. Sarcófago. 1. Sarcófago. 1. 2. 2. 2. 3. 2. Um 3. 2. 5. O que é que eu faz do rei prestige aquí. Para além de que ele ter um dano forte, para além de ele terう um dano forte, Ele faz aparecer estes Zombies aqui para lhes levarem tudo e a coisa complica. Queima no fogo do inferno Zombies! Já precisam aparecer mais magos e mais guerreiros! Este é o maldito Zombies que realmente não brinca em serviço! Que velocidade que nós matamos! Eu demoro tanto! O gá aqui a desfez-la em dois tempos! Pronto! Pronto! Vamos aqui! NPC! E o que é que nós vamos ganhar? Como nós vimos ainda há pouco! O Metal Negro! O Metal Negro! Pessoal, eu sozinho demoro pelo menos uns 7 minutos ali, talvez... Estou a exagerar um bocado, mas pelo menos uns 5 minutos demoro a matar aquele Zombie! Acompanhado pessoal! Nem 2 minutos o gajo durou! Justamente porque realmente o águia tem ali um ataque do caraças! Este tem um ataque fortíssimo! Pessoal, é este assim! Funciona assim a Suzuki Kamezinho! Gosto desta tarefa! De abrir ali as alavancas! Abrir a porta central! Ali o sarcófago! Está muito legal esta tarefa aqui pessoal! Vamos aqui agradecer ao águia! Valeu grande águia! É assim? Deixa-me estar aqui só perguntando se as crianças querem se despedir da malta aqui do canal! Vamos aqui ver se eles querem dar uma palavrinha aqui para vocês antes de realmente fecharmos aqui o tutorial! Mas realmente é uma tarefa daquelas bem divertidas na minha opinião! Que quando vocês tiverem pelo menos nível 65 já fazem de boas! Nível 60 se tiverem o vosso personagem bem evoluído também conseguem fazer com relativa facilidade! É isso mesmo pessoal! Exatamente como o águia disse! Valeu! Espero que tenham gostado do tutorial! Fiquem bem! Um forte abraço! Não se esqueçam! Não se esqueçam! Não se esqueçam de curtir, compartilhar e ativar as notificações! Valeu! É isso pessoal! Subscreva-se só assim! E deem aquela força ao canal! Grande abraço! E... Bora jogar! Tchau! Tchau! Tchau!